Música Ora, viva, muito boa noite! Sejam todos bem-vindos! Cá estamos nós mais uma vez A nossa TV Rádio Steps Com só um canal E como é que é? Vocês estão bons ou o que? Estamos em janeiro, volta! Pois é, pois é! Mestre da fome! O mês em que já acabou todas as festas! Ai, ai, ai! Só sobra fome! Pois é! Não há dinheiro! Por que você faz quando não há dinheiro, Walter? Estuda ou dorme! É a única solução! Pois é, pois é! Deixem as vossas mensagens No Instagram, Twitter Ou... No Facebook! No Facebook! No Facebook! Se gostaste no vídeo... Compartilha! Vamos imediatamente ao Facebook! A primeira mensagem é do Daniel Santos! Sim, mano! Quando vens a Lisboa! Não assim tão cedo! Estamos em janeiro! Vens da fome, filho! A crise! Ai, ai, ai! O nosso bom acontecimento! Manda um próximo acontecimento! Big shout-out, mano! Para vocês que fizeram os testes agora em janeiro E não conseguiram bons resultados! Não se preocupa! Vota para o recurso! Porque o curso... Faz-se no recurso! Ah, pois sim, senhora! Ai, ai, ai! Não falam isso da minha mãe, por favor! Iam! Muito boa noite! Boa noite! Tudo bem contigo, Isabel Oliveira? Olá! Então... Estás ao vivo da Rádio Steps! Gostarias de mandar beijinhos para alguém! Aproveita a oportunidade! Não estou a acreditar! Não acredita! Acredita! É sério! Ah, então... Gostaria de mandar um beijinho no meu e-mail E ao Gerson, e ao Walter, e a todos os meus amigos! Oh, que fofa! Oh, que fofa! Os beijos serão entregues com todo o carinho do mundo! Atualizamos a nossa página do Facebook! E já mais mensagens! Do Andrato Francisco! Um rala pra mim! E um outro também pra mim! Isso! Este é o cantor de Aveiro, o nosso rapper! Franciszi! Para quem quer ouvir a música dele, está a ser tocada muito em Aveiro, está o link na descrição! Pois é! Ora, viva muito boa noite! Érica Chave! Seja bem-vindo à Rádio Steps! Ora, viva boa noite! Esta tua fone deve ser partido! Eu não ouço nada! Ora, viva boa noite! Diretamente do Colo 13! Sim, senhor! Sim, senhor! Isso é que é atitude! Aproveita o momento para mandar beijinhos a todo mundo! Olha, beijinhos para todo mundo! It's the motherfuckin' Eagle Double G! Snoop Dogg! Snoop Dogg! Que resoluta! Toma like, Draco! Vai nisso! Mas é isso! Eu vou beijinho para todo mundo! Realizamos as nossas mensagens! Dulce Humberto! Ai, ai, ai! Quero mandar beijinhos! Para o meu mais recente sobrinho! Cláuzio Neto! Beijinhos, foram entregues! Beijinhos, Cláuzio! Eu! Ora, viva muito boa noite! E eu? Winantel, nosso idadrena! Seja bem-vindo à Rádio Steps! Eu! Eu! Estás em direto! Vou vir no estúdio! Vou vir no estúdio! Duvido! Duvido! Duvido que você... Apareça! Eu duvido! Você não entra comigo! A few moments later... Brá! Quando você não entra... Olha, parceiro! Winantel! O nosso idadrena! Agora pode enviar o teu... Manda beijinhos! E abraços! Eu quero mandar beijinhos para mim! Muito bom, né? Muito bom! Beijinhos para mim! Beijinhos para mim! O nosso idadrena! Sim, senhora! E a mais mensagens... Iracelma Jeremia! Um beijo do tamanho de Angola! Para o meu amor! Jéssica Sassento! A.K.A. Rabugenta! Das panturrilhas! Xarau também para a moda dos Estados Unidos! Que tem acompanhado... O canal! Ai, ai, ai! Mas é isso! Eu fui! Volta! Tchau! Fica aí! Posso bem! Posso bem! Posso estar no canal! E aí, pá! A chave é o cadeado! Brá! Mas é aquela, Steppers! Fiquem bem! Beijinhos, beijinhos! A gente vos ama muito! Espero que vocês também nos amem, não é? E que compartilhem o vídeo! Que assistam! Reassistam! Espalhem para os vossos amigos! Pais, tios, primos, avós! Colegas, até desconhecidos, inimigos! Se vocês tiverem, partilhem o vídeo com eles! Beijo!